Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do... Salve, salve, João Ricardo! Mentira, não é você um negócio desse. É, rapaziada, faz um tempo que eu não limpo o meu computador. Olha só como é que tá sujo. Não sei se dá pra ver direitinho. Ah, moleque, agora tá maneiro. Toma. Tô tocando o trap do Tik Tok aqui, ó, se liga. Me liga pra sair da verde. Eu não quero nesse maceio. É que eu sou. Sei lá como é que dança. Aí, rapaziadinha, hoje eu vou colocar a TV aqui na parede. Colocar ela mais pra cima também, já aproveitar e pendurar aqui na parede. Vamos ver como é que vai ficar agora o setupzinho, viu? Toma, filho, que o pai tem até agora o celular de live pro Tik Tok, tá? Ring light e esquece, filho. Agora eu sou um Tik Toker completo. É que o YouTube tá falido, é sério. O Tik Tok venceu, tipo, 10 a 0, velho. A chance de você ficar famoso no YouTube é muito baixa comparada a chance de você ficar famoso no Tik Tok, pô. Receba, o cara da luva de preto dele é o melhor de todos, graças a Deus, pô. O Tik Tok não é o contrário do YouTube, mas é tipo nada a ver, tá ligado? É a forma dele recomendar o conteúdo pra você. Tavam vendo meu vídeo na For You. Não é que o YouTube faliu, mas hoje em dia quem manda é o Tik Tok. A gente pode perceber porque cada esquina tem um Tik Toker. Mas meio que assim, se a gente não se acostuma, se afunda. E é como eu tô agora, eu tô afundado. Tô na porcaria. Ninguém me conhece mais no YouTube, eu não sei nem quem tá vendo esse vídeo. Eu não sei mais o que continuar postando aqui no YouTube, porque quem manda é o Tik Tok. Então, eu nem sei que vídeo vai ser esse no YouTube, mas... Ah, mas na moral, uma TVzinha maior ia ficar chucrível aqui no quarto, fala. 75 polegadas, 4K. Hum... Então é isso, você tá praticamente pronto. Comprei também alguns pezinhos aqui pra tentar fazer algum exercício, só que eu nunca uso, então deixa quieto. Aê, Flamengo, vamos dar aquele rolezinho gostoso. Primeiramente, você aprende a ser feliz com você mesmo. Primeiro, sua felicidade, tá ligado? Você nunca vai conseguir amar a outra pessoa sem amar a si mesmo. Essa é a visão de hoje. Pô, essa bike é mó difícil dirigir com uma mão só, tá ligado? Que eu tento gravar com uma mão aqui, levantar o braço, velho. Mas daí eu me desquilibro toda. Aqui, velho, você é doido, tô quase caindo. Tava reclamando que eu esqueci meu fone em casa, velho, mas porra... Amanhã eu vou pra festa, tá ligado? Vai ter música pra cá. Nada melhor do que, mano, você vir pro parque e só sentir o vento batendo, tá ligado? Tá delícia, tá ligado, né? Tem que aproveitar mais essas coisas que são básicas, tá ligado? São fundamentais, são essenciais pra nossa vida. A gente acha que viver gastando, viver anoitado aí, tá ligado? É o que motiva a gente, mas não, velho. Isso aí só desgasta nós, tá ligado? É, família, tá gostosinho, meu. Pega a vista, família, da Marginal, toma. Ai, mano, eu tenho que fazer isso mais vezes, velho. Que bagulho gostoso, mano. Tem coisa melhor não, velho. Meu Deus do céu, tô cansado, mas, mano, tá valendo a pena. Não vou embora ainda não, filho. Dá umas cinco voltas ainda. Esse look aqui é gigante, tá ligado? O bagulho é bom demais, velho. Solzinho. Tudo natural, né? Só coisas leves, coisas leves. A lâmpada, velho, a lâmpada queimou, mano. Não sei se queimou, se aconteceu alguma coisa com ela. Eu não vou dar um tapão assim com tudo, porque senão vai fazendo mó sujeira no meu quarto. Eu tô suave de querer limpar aqui agora. Rapaziada, o negócio é o seguinte. João Ricardo tá diferente? Sim, João Ricardo amadureceu. João Ricardo cresceu. João Ricardo tá mais bonito. Enfim, galera. Eu não aguento mais as criançadas me pedindo pra... Falando pra eu voltar a gravar. Falando pra eu fazer as coisas que eu tava gravando antes. Vocês têm que entender que o que passou, passou. Então é isso, rapaziada. Eu sou um novo João. Tô sumido, mas tô vivo, viu? Faz muito tempo que eu não faço um daily vlog aqui pra vocês. Ah, tá acontecendo várias coisas na minha vida. Sinto muita falta de gravar. Sinto muita falta de produzir aqui pra vocês. Da gente conversar. E viver minha vida com vocês. E mostrar todas as experiências que eu tô passando. Quero saber, oi, como cê tá? Eu quero saber... Ah, velho, na moral. Essa aqui com certeza já tá na minha playlist de rap, né, velho? Pessoal, me cobra muito das minhas playlists. E, rapaziada, eu não tô postando mais playlists aqui no YouTube. Porque dá muito ruim ficar postando música no YouTube. Playlist de trap, de rap, de... Seja qual for o estilo musical. Meu Spotify tá na descrição, já me segue lá. E minha playlist de trap é a melhor. Então é isso, rapaziada. Já segue aí, ó. Sexo, encanto, sorriso, me hipnotiza e... Faço um bico. Foi no ar. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá dançando, né, Belinha? Tá dançando? Ô, meu denguinho. Tá um assusto não, meu filho. Calma. Ficou bem, bossy. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Sempre que eu tô na estrada, ela acrescenta de graça. Acaba errando a bola, acertando. Ali eu só lá e tem uma foto para o assistente para o assistente para o assistente por anço. Assistindo a final da Champions aqui daquele jeito, não esqueça. E aí, vai dar real ou liga, pô? Já tá 1x0, hein? Só pode dar real mesmo, que não tem como não. Nossa senhora, bom dia, família. Deixa eu abaixar essa música. Vem dar oi. E aí, minha linda? Vamos lá, vamos lá. Coragem, jogo. Coragem, coragem. Ai, meu Deus do céu. Esse dia, velho. A Belinha tem a cama dela, mas ela fica na minha. Vai entender. Como você tá linda, minha pincelha, gostoso. Eu sou muito linda, eu sou cheirosa. Preciso ver também. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do... Salve, salve, João Ricardo. Mentira, não é você um negócio desse. Meu coce é minha bem, meu coce é minha bem. Uou, uou, acho que ela vem. No cor do botão de outro país, como a bis. Ela pede tapa, ela pede bis. Tchau, 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 tchau.